O Sistema Nacional do Emprego de Santa Catarina, o CINE, está com 4.316 vagas abertas no Estado, entre elas, 103 para pessoas com deficiência. As oportunidades são voltadas para pessoas com ou sem experiência, para níveis superior, médio e fundamental de escolaridade. Para acompanhar as vagas disponíveis ou se candidatar, o trabalhador não precisa sair de casa. Todas as oportunidades disponíveis podem ser acompanhadas pelo site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo Cine Fácil.